Música Na 4x4 a gente zoa O whisky Red Bull, quanta bola é boa Ficando duro, o bagulho tá sério Vai rolar o ato sério É aviões, é aviões do forró volume 4 Tem a pressão, continua bichão Vai avião Quando eu a vi pensei, ela é rouqueira No domingo tava achando que era bagudeira Vamos lá, viu? Se a bola é onda, para É a peça da barriguinha Para Olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barriguinha Olha a barriguinha Olha a barriguinha assim So what I don't wanna be And it's taking me too long to realize I'm better off alone All the times that you told me lies And you know that it happened so many times And it's times that I realize I'm better off alone I want to see the hands of all the people who believe Então, que essa noite pode ser especial Quando a noite cair o som Te trazer algum sonho bom e fazer tudo transcender A tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrindo Não chora A nossa vida é feita bem ou para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente igual não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Tá sempre livre pra cantar